Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal da Silvinha Borges, da saudosa, né? Da nossa amiga. Eu tenho certeza que aí você tá com o coraçãozinho, sentindo a falta dela e sentindo a presença dela aqui também, né? Porque aqui tem a cara dela, tem o jeito dela, né? E eu fico muito feliz, sou super grata, e o Gustavo, filho dela, que deu toda a força pra ela começar esse projeto tão grandioso desse canal, dessas redes sociais, uma mestra ensinando tantas coisas legais, que tem os vídeos que estão aqui eternizados nessa rede social, né? Aqui no canal dela. Então, se você é inscrito aqui no canal, né? Tem bastante aula aí, e o Gustavo nos abriu essa oportunidade de mostrar também outros trabalhos aqui pra vocês. E eu sou a Janaina Corteiro, pra quem não me conhece, né? Eu também tenho um canal aqui, se você ainda não conhece o meu canal, eu gostaria de convidar você pra conhecer, né? Janaina Corteiro Artes. Eu trabalho com flores e ramestras. Eu desenvolvi essa técnica, que são os moldes em estêncil, que eu vou te ensinar nessa aula. Eu trabalho bastante com EVA, mas também a gente faz no feltro, tá bom? Essa que eu vou, especial, mostrar pra vocês, é uma orquídea rara, que é essa aqui, ó, a Tichopilha Suálus, tá? São feitas com os moldes em estêncil, e eu fiz um EVA. Mas, se tiver bastante curtido e tiver comentário, se vocês quiserem que eu faça no feltro, eu posso fazer a próxima aula no feltro pra vocês, tá bom? É até bom vocês conhecerem primeiro no EVA, porque, de repente, é um material que você pode aí, enfim, perto da sua casa, você pode aproveitar também. Ou você pode testar também aí, no feltro, se você tiver, né? E eu estou vestida assim, ó, com esse vestido que eu fiz para o nosso concurso de flores e ramestras, né? Eu acabei de anunciar nas minhas redes sociais e vim aqui correndo pra gravar pra vocês. E esse tecido aqui, ó, quando eu comprei, eu lembrei logo, né, da Silvinha, porque eu lembro que a loja dela está cheia de tecidos aí, de poás, né, pra quem gosta, gosta de estampinha, você que faz aí muitas coisas aí legais com tecido, a loja da Silvinha. Então, corre lá, está aqui embaixo na descrição, o link direto, você clica em cima e corre lá, tá bom? Eu vou deixar também aqui na descrição as minhas redes sociais, se você quiser conhecer também, será um prazer ter você conosco, tá bom? Agora, vamos pra essa aula, que, ó, eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá? Pra fazer essa aula, você vai precisar do rosa pink, o verde musgo, o verde maçã, o amarelo ouro. Pode ser tita PVA ou de tecido, tá? Eu vou fazer no EVA, vou usar o verde e o branco, tá? E os nossos moldes em extensio, que são o número dos 522, 523 e o 571, que é a miniatura, tá bom? Sobre o material escolhido, seja o EVA, o feltro, o papel, você vai pegar a tinta, primeiro verde maçã, vai tirar o excesso, aqui, ó, vou pegar o meu pincel, tá vendo? E vou, num pedacinho, uma parte, vou me certificar que limpei o pincel, vai ficar só um sustinho, tá? Nós vamos aqui no meio, ó, a gente começa a marcar aqui no meio, e vai fazer uma marcação bem fina, assim, ó. Isso mesmo, assim, ó, dessa forma, você vai só fazer a marcação onde vai ficar pra você fazer o recorte, tá? Essa parte aqui, que é o botão, esse botão lindíssimo dessa orquídea, faz parte da nossa coleção de orquídeas raras. Você vai fazer essa pintura na lateral, assim, ó, só pra fazer a marcação onde vai ser o corte, tá bom? Bem leve mesmo. Aí, você vem com um pouquinho do amarelo ouro, bate bem aqui o pincel, e você vai fazer essa marcação aqui no meio, ó. Muito simples trabalhar com os moldes em extensio, essa técnica que eu desenvolvi há cerca de dois anos, e tem mudado a vida de muitas pessoas aí no artesanato. Muitos já estão reproduzindo no EVA, no feltro, e inclusive no papel, no color set também, que eu tô super afim de fazer o teste também. Agora, com a tinta rosa pink, você vai, ó, fazer essa pintura, o preenchimento, né? Inclusive, aqui no canal, a Silvinha tem aula, né? Tem aula da Silvinha aqui, que ela fez usando o extensio, né? Então, ela gostava bastante de usar o extensio. A técnica é a mesma, a única diferença é que são moldes em extensio pra fazer a flor, né? Nós vamos agora recortar, ó, na volta. No vídeo não dá pra ver bem, mas quando você tá fazendo, você consegue visualizar bem a marcação da tinta. E aí, você vai recortar exatamente no limite, tá vendo, ó? Dá pra ver que ficou aqui, tá vendo? Todo um babadinho, porque dessa forma, a peça, o que de original, tá? Essa parte é só recortar em volta. Aí, a gente vem lá com o pincel que usou rosa, tá vendo? A gente vem, ó, e fazendo uma gracinha aqui, ó. Pra dar um volume, tá? Um preenchimento aqui. Tá vendo? Dá pra ver bem os risquinhos, que é aquela estampinha que a Orquídea Natural tem, né? A técnica são moldes em extensio para flores realistas. Agora, sobre o EVA verde. Como é o verde mais claro, eu vou usar aqui o verde musgo, pra dar cor aqui a essa folha, tá? Eu vou misturar os dois tons, porque o verde musgo fica muito escuro. Eu não quero uma folha muito escura. Então, eu vou misturar os dois tons, posiciono direitinho aqui, bem no cantinho, pra aproveitar bem o material, e venho fazendo assim, ó, tá? Passando várias vezes, que aí não vai ficar marcado, e fica bem legal, tá? Essa parte aqui, ó, é aquela parte da batata, sabe? De onde sai a folha. A gente vai fazer ela duplada, tá? Então, a gente recorta. Deixa eu recortar primeiro a folha. Você vem aqui, tá vendo? Faz o recorte. Com a tesoura na diagonal, você vai seguindo aqui a estampa, tá? Bem simples. Agora, você vai colocar as duas... Tá vendo? Dois pedaços de EVA, e vai recortar. Porque aí, você já corta os dois de uma vez, tá? A gente vem com o pincelzinho na diagonal, e vai fazer uma pintura aqui, ó, tá vendo? Pra fazer o acabamento, pra ficar bem legal, na hora de finalizar o nosso arranjo. Pintou bem? Agora, nós vamos pra modelagem, tá? Eu vou pegar aqui um arame encapado, com uma fita crepe. Prende de um lado e do outro, deixa ele retinho, pra gente usar, pra fazer essa marcação no meio da folha. Então, o ferro quente, a gente esquenta o EVA. Posiciona aqui, ó, retinho, tá vendo? E faz a marcação, tá bom? Aqui, ó, tá vendo? É só você, agora, modelar com a mão, tanto de um lado, quanto do outro. O EVA, depois que aquece, ele permite, né, ser modelado. E fica assim, ó, dessa forma. Agora, essa... Essa batata. A gente chama de batata, ou bulbo, né? A gente vai só fazer assim, um carinho, pra ela ficar assim, ó, esse gordinho, tá vendo? Dessa forma. E quando esquenta, ele já vai fazendo a modelagem. Agora, a modelagem da flor, é a mesma coisa. A gente vai aqui, ó, segurou no meio e faz esse carinho aqui atrás, ó. Essa com três pétalas, a mesma coisa. Esquentou bem o EVA. O ferro tá morno. Você vem, ó, com o dedo nessa posição e dá uma entortadinha, porque essa orquídea é da família da Catleia. Mas essas pétalas de trás são bem fininhas, ó. Então, como elas são bem fininhas, ela dá uma entortadinha. Parece que tá virando, né? O destaque mesmo fica pro miolo, ó. Você segurou aqui no meio, com os dedos, tá vendo? E com a outra mão, você vai puxando pra cima, escorregando o dedo de trás, fazendo essa marcação, como se estivesse dando essa viradinha, tá vendo? Bem simples o processo. Não requer muita prática. Você já começa a fazer um arranjo muito bonito. Depois, eu esquento as pontinhas assim, ó, e faço esse beliscadinho assim, ó, pra fazer uma modelagem bem legal. Então, esquenta esse meio aqui e vem, tá vendo? Esticando um pouquinho assim, porque ficou aquela marcação do dedo, sabe? Pra fazer a montagem, eu uso, ó, esse arame aqui, que é aquele de fio de TV a cabo, tá vendo? Então, eu, com o alicate, eu tiro essa borracha de um lado, sim, tá vendo que é um plástico. E eu vou usar essa aqui, essa parte, pra fazer as orquídeas e essa parte mais dura, pra fazer a haste principal. Tá, ó, então, vem aqui, tá vendo? Como ela já é de borracha, já é um plástico, ela cola muito bem no EVA, tá? Com a cola instantânea, eu colo aqui e venho com a outra parte, ó, por cima. Tá vendo? Dessa forma. Aí, esconde bem, fica o acabamento muito bom, tá bom? Se você não tiver esse tipo de arame aí na sua região, você pode usar o arame encapado, tá? Que o processo é o mesmo também. Agora aqui, ó, como a gente fechou, a gente vem, esquenta um pouquinho, pra deixar bem abertinho aqui, ó, esse miolo. Essa flor é bem abertinha, assim. E aí, dessa forma. Agora, essa parte, você vai colar um pinguinho de cola instantânea e vem passando essa parte aqui, ó. Aqui atrás, a gente coloca um pingo de cola, segura bem, tá vendo? E vai fazer o acabamento, ó. Agora, eu venho com uma tira de EVA, estico ela e vou passando, assim, na diagonal, enrolando, tá? A gente faz o acabamento com a fita floral. Eu gosto sempre de passar um pouquinho de cola antes, pra não soltar, tá bom? Pra folha, a gente vai passar um pinguinho de cola instantânea também, e venho com aquela parte mais durinha, né? Aquele, aquela parte mais durinha do arame, que eu mostrei aí um pouco à frente. A gente vem com esse bobo, um por trás e outro na frente, e vai fazer a colagem na lateral. Você cola primeiro de um lado, assim, fecha bonitinho, ó. Aí, vem com sobras de EVA, e você vai colocar aqui dentro, passa a cola instantânea, e vai fechar ele inteiro. Depois, com a mesma tinta que nós fizemos a pintura, a gente vem com o pincel fazendo um acabamento. Essa parte da flor, a gente usa um tom mais claro, né? Passei um pouquinho do verde maçã, e o branco por cima. Porque se eu passar todo, primeiro o branco, ele vai ficar feio. E o verde maçã não ficou claro o suficiente. Então, aí, eu passei e fiz a mescla de cores aí, tá? Agora, eu peguei aqui um pedaço de EVA. Esse EVA da Make Mais é o de 0,70 milímetro, que é o foie mirin, tá? Mas, se você não tiver esse foie mirin, você pode fazer com o EVA normal, só que tem que esticar ele, esquentar e esticar. É um processo pra afinar o EVA, tá? Agora, a gente vai pegar as flores, vai posicionar assim, dessa forma. E essa folhinha que nós pintamos aí, a gente vai colocar essas aqui, ó. Essas folhinhas pra ficar esse acabamento assim, tá? Que ela tem uma folhinha seca. É da impressão que é uma folhinha seca. Aí, a gente vem posicionando assim, ó. Então, depois é só você fazer, né? As suas astros aí com três, quatro orquídeas. Faz umas três, quatro astros diferentes. E você vai montar o seu arranjo conforme você quiser, tá bom? Se você quiser ver mais conteúdo como esse, você pode baixar o nosso aplicativo. Janaina Cordeiro Artes na Play Store. É grátis e tem lá mais de 680 aulas pra você. Eu espero que tenham gostado, tá? Qualquer coisa é só entrar em contato conosco pelas redes sociais. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima videoaula. Fiquem com Deus.